No vídeo de hoje você vai entender o que é e como funciona uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E para quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom pessoal, a empresa individual de responsabilidade limitada, mais conhecida como EIRELI, é uma categoria empresarial que permite a constituição de uma empresa com apenas um sócio, que é o próprio empresário. Essa modalidade foi criada em 2011 e surgiu com o propósito de acabar com a figura do sócio fictício, uma prática bastante comum em empresas registradas como sociedade limitada, que antes só poderiam ser constituídas por no mínimo duas pessoas, e agora podem ser abertas com apenas um único sócio. Bom pessoal, vamos ver aí como que funciona o capital social na EIRELI. Muita gente vê no EIRELI a melhor segurança na hora de abrir um negócio, protegendo seus bens e tendo tranquilidade para tocar os negócios de forma independente. Mas o capital social ainda é uma dúvida muito grande. Quanto exatamente vai ser necessário para a integralização? Bom, serão 100 vezes o salário mínimo vigente. Hoje em 2018 o salário mínimo está em R$ 954,00. Isso quer dizer que o valor do capital social deve ter no mínimo R$ 95.400,00. A integralização em si é o ato de transferir bens ou dinheiro para o nome da empresa. Se você optar por comprovar através de bens no nome da empresa, como por exemplo carro ou imóveis, você vai ter que destacar uma cláusula no contrato social da sua empresa. E quando for protocolar esse contrato na junta comercial, você deve listar os itens que estão passando do seu nome para o nome da empresa. Depois disso, deve ir ao órgão responsável por cada alteração de posse e fazer isso aí. Fique tranquilo, seu contador vai te instruir mais detalhadamente. Bom, vale lembrar que o principal ponto de diferença entre a EI e a EIRELI é a responsabilidade que se torna crucial em casos de endividamento ou falência. Bom pessoal, e como a gente faz para definir o nome de uma EIRELI? O nome da empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, pode ser de dois tipos. Tem denominação ou firma. E obrigatoriamente deve conter a expressão EIRELI após a firma ou a denominação da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre a denominação. A denominação social deverá conter palavras ou expressões que denotem a atividade prevista no objeto social da empresa. Por exemplo, papelaria, açougue, construção. E caso haja mais uma atividade, poderão ser escolhidas uma ou mais entre elas. Firma. Quando adotar firma, esta será formada com o próprio nome que deverá figurar de forma completa, podendo ser abreviados os prenomes. Vou dar um exemplo aí para vocês. Um exemplo aí de denominação seria contabilidade, TV, atividades, internet, EIRELI. Repare aí que tem o nome EIRELI no final. Um exemplo de firma poderia ser Leo Utirra EIRELI. Em caso de firma, ficaria dessa maneira. Vamos analisar aqui a diferença de EIRELI, de MEI e do empresário individual e limitado. Bom, é necessário sempre estar atento a todos os detalhes para não errar na hora de abrir uma empresa. E principalmente estar atento às questões tributárias. Como por exemplo, qual a tributação ideal para o seu negócio. Vamos comparar aqui EIRELI com MEI. No caso do microempreendedor individual, não tem necessidade de dispor de capital mínimo, que é exigido para a EIRELI. Assim como na EIRELI, não há exigência de sócio. Então nessa parte, os dois são iguais. E o faturamento anual do MEI não pode ultrapassar R$ 81 mil por ano. E não tem essa limitação de faturamento para a EIRELI. Vamos analisar agora a EIRELI e o empresário individual. A liderança é exercida nos dois casos de maneira individual. Entretanto, a EIRELI permite a separação do patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, pois existe a garantia do negócio por um capital mínimo de 100 vezes o valor do salário mínimo aí, disponibilizado no ato do registro. No ato do empresário individual, as dívidas contraídas podem ser garantidas também pelo patrimônio pessoal. Agora, vamos comparar a EIRELI e a Sociedade Limitada. A Sociedade Limitada exige que haja sócios, enquanto na EIRELI a liderança é exercida de forma individual. Tanto a EIRELI quanto a Sociedade Limitada podem ser empresas optantes do Simples Nacional, regime de recolhimento de impostos de maneira simplificada e unificada. Nesse caso, a definição do porte vai depender do faturamento previsto, até R$ 360 mil por ano como microempresa e até R$ 3,6 milhões como empresa de pequeno porte. Vamos analisar as vantagens de se montar uma EIRELI. Essa aí é uma modalidade que permite ao empresário criar uma empresa de responsabilidade limitada, podendo exercer qualquer atividade empresarial sem a necessidade de comprometer todo o seu patrimônio pessoal, dentro de algumas determinações na legislação. A responsabilidade do sócio fica limitada ao capital social. Agora, se você quer ver como que faz para abrir uma EIRELI, primeiro, encontre um contador de sua confiança, depois você tem que elaborar o contrato social, fazer o registro na junta comercial ali, onde você vai ter o seu CNPJ, sua inscrição estadual, depois correr atrás da inscrição municipal, depois procurar o alvará de localização e funcionamento, licenças e inscrições nos órgãos de regulação estaduais e municipais é o próximo passo, procurar o órgão de classe, se necessário, dependendo da atividade, e conseguir o seu certificado digital. Bom, para fazer tudo isso aí, você pode ter o auxílio de um bom escritório de contabilidade. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui os seus comentários. É muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora. E que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas. E que Deus te abençoe. 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 Obrigado.